A CBF divulgou nesta sexta-feira o áudio da confusa análise do VAR, que anulou um pênalti de João Vítor em Igor Jesus, em Botafogo 3, Vasco 0, pelo Campeonato Brasileiro. O árbitro Bruno Arleu de Araújo havia marcado penalidade máxima e se surpreendeu com o árbitro de vídeo Rodolfo Toschi Marques, indicando infração fora da área. Ele tem uma disputa embaixo, Toschi. Ele segura, mas ele tá disputando embaixo. Então é um ataque promissor com disputa, sem cartão. Vai até o final, até o final. Ah, pra mim ele tá contemplando a disputa. Eu já avisei, é igual que eu te expliquei lá, dentro da área, quando ele contempla uma disputa em cima e embaixo, o que é ataque promissor? A nossa visão é ataque promissor. Se for oportunidade de gol, ele vai chamar. A gente tem um contato onde termina e vem a parte de baixo também. Frame a frame aqui, beleza, ok. Oi? Foi dentro da área, perna. Só tô analisando dentro ou fora, tá? Ah, beleza, beleza. Mais um. Mais um. Mais um. Vamos. Aqui já não tem mais impacto. Aqui sem dúvida, acho que foi dentro, tá tudo? Só tô analisando se foi dentro ou fora, eu guardo. Só um pé naquele esquema que você já sabe. Volta um. Tem uma de trás do gol oposto, pra ver também. Nossa posição. Beleza. Deixa eu ver embaixo se tem alguma coisa agora. Concordamos que o sentado em cima é fora da área. Se tom, se tom, sem pé na linha. Sem pé na linha, não. Aqui embaixo, aqui não tem mais nada. Aqui não pode. Vamos só no impacto máximo, que eu vou lá aqui afora. E vamos ver sem imagem, tá? E deixa eu ver a tática daí. Impacto máximo, mais um. Fora da área. Aqui já tá saindo o próximo. Fora da área. A melhor que não atrapalha é dentro. Alguma coisa, só não pode pisar um pé na linha. Não pode mesmo. Totalmente fora da área, fora da área. O braço aqui, totalmente fora da área, porque... Não, é verdade, é fora da área, mas não sou eu não. Ele tá fora da área. A única coisa que tá dentro é o pé que tá dentro, esse contato. Alguma coisa ainda, rodamos. Concordo, só vamos olhar. Sim, só vou analisar a tática, porque é uma situação factual. Está fora da área, tá? O contato foi fora da área. Factual, contato fora da área. Não tem contato dentro. Eu vou mostrar no telão agora o contato fora da área. Otos, que ele deu um contato dentro, mas é que o atacante propõe, tá? No final do movimento ele abre a perna. No final do contato é proposto pelo atacante. Avança que você vai ver o toque que ele vê dentro da área. É antes dele cair. Só pra você mostrar pra ele também. Tem um contato no final proposto pelo atacante. Ok? Termina esse lado. Você deu por baixo ou por cima? Por baixo. A mão, a mão dele. Calma, mas aí é lugar de contato. Presta atenção que a mão tá fora. Guil, é factual que o braço tá fora. O braço tá fora. O contato embaixo é proposto pelo atacante. O contato embaixo agora é proposto pelo atacante. A queda, se você marcou por baixo, eu te recomendo. Guil, se você marcou por baixo... É em cima, é em cima. É em cima, é fora da área. Factual. É em cima, factual. É em cima, factual. O pé tá em cima da linha. O corpo tá fora da área. O corpo tá fora da área. Falta fora da área. Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso. Senão Pintar, no Instagram.